Mega Drive, o passado é agora! Bom galerinha, estamos aqui para passar um recadinho do O Colecionador. Nesse domingo agora, no dia 29 de outubro de 2017, eu estarei na Warp Max. E deixa eu só ver aqui as informações. Para você que tem interesse, é um encontro retro gamer da Animax com a Warp Zone. Então virou Warp Max, né? E também em parceria com a Prefeitura de São Caetano do Sul. A galera que for participar, é um encontro retro gamer lá. Vai ter campeonatos de videogame e tal. A entrada é gratuita, mas... A entrada é gratuita não, a entrada é um quilo de alimento, né? Não custa nada, a gente leva um quilinho de alimento e todo mundo entra lá, fica se divertindo com as vagabundas. Rola Feira do Rolo Retro Gamer, jogatina, campeonato, um ambiente super legal lá. E, cara, é lindo isso, velho! Só passando as informações, o endereço está na descrição, só você ir na descrição desse vídeo. E você põe no Google aí e procura em Nova Agaduna. Vamos lá! Já está marcado os três eventos para esse ano de 2017. Dia 29 de outubro, dia 19 de novembro e 17 de dezembro. São esses três dias. Primeiramente, dia 29, eu já estou confirmando minha presença para mim estar comparecendo lá. Vai ter outros youtubers, né? O Super Nestalgia, o... Ai, caramba, o Defenestrando Jogos e outros aí. A galera aí vai estar todo mundo em peso aí, vamos fazer uma bagunça aí bem legal. E o endereço colecionador local, Estação Jovem, vamos lá! Rua Serafim, Constantino, Zona Norte, Centro, ao lado da estação de trem de São Caetano. O endereço está na descrição, eu já falei umas 10 vezes, porque tem gente que vai perguntar para mim lá no Facebook onde é. E fica a dica aí, o colecionador vai estar em mais um evento. E é isso, galera. Beleza? Então, é... O que mais? O que mais? Ah, tá. Ainda temos... Não. É, isso aqui fica para o próximo vídeo. Beleza, galera? Mega Drive, o passado é agora! Minha toquinha é nova. Vou ficar igual vagabunda louca lá no encontro. É, minha toquinha é da hora. Ixi, não tá nem ligado, velho. Minha toquinha é foda. Puta merda, os caras vão me matar eu, não abri o controle ainda. Minha toquinha é foda.